Oi, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo dando sopa por aí Você deve estar se perguntando O que que eu tô fazendo aqui Eu sei Que isso não é hora De tocar A campainha de ninguém Que fora tá frio Aquele universo de palavras Frases elaboradas Quem sabe até o pedido de discurso Pedido pra sair A gente não escolhe Ou a gente escrae Sabas Returbações O céu tá escuro Mas eu quero deixar Eu tô aqui pra jogar conversa dentro 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 Você tá contendo Eu tô aqui pra jogar conversa dentro Eu sei que isso não é a hora de tocar a campainha de mim. A gente não escolhe, ou a gente escolhe. Você não escolhe, ou a gente escolhe, ou a gente escolhe. Você não escolhe, ou a gente escolhe. Você não escolhe, ou a gente escolhe. Você não escolhe. Amém. 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 Amém.